Cada um de nós temos uma individualidade biológica, né? Às vezes tem idosos que já adquiriram algumas doenças e a gente retarda ou até cura algumas dores, algumas doenças por conta da musculação, né? E a gente vai ser muito também na nossa velhice que a gente fez na juventude. Por isso a importância da prática do exercício desde cedo. Muito novinha já para praticar, mas continuo até hoje. Nunca parei. Como foi que surgiu essa vontade de praticar? Eu sempre gostei mesmo, porque a minha vontade era ter feito educação física. Aí fui para o outro ramo, não sabia nadar, fui para o outro ramo aí, fiquei só praticando mesmo. Eu tinha dores às vezes, de vez em quando aparece uma dorzinha no joelho, mas aí aqui vem, fortalece, melhora. Uma dor aqui no braço, aí eu falo para os professores, aí começa a fortalecer, melhora, fica bom. Aí faço pilates e faço boxe. Então a gente sempre tem que estar em movimento, né? Seja praticando musculação, seja praticando algum exercício físico, algum esporte, a gente sempre tem que estar em movimento, né? Para dificultar, retardar possíveis doenças que tu já tenha ou para que elas nem apareçam. Para nós que já estamos com uma certa idade, então é postura, a gente às vezes começa a ficar curvada, então a gente lembra, postura é uma das coisas. A fortalecimento muscular é muito importante e o bem-estar, quem está aqui. Só de estar aqui convivendo com os colegas, com os professores, isso é muito importante. Então, vamos lá.